Ele fez uma peça um pouquinho mais grossa do que a gente pode ter como final, né? Se vocês medirem, vai dar um 0,7 mais ou menos? Não, dá um pouquinho mais. Um pouquinho mais de 0,7 e a gente pode em algumas zonas ter até 0,5. Vestibular... O mínimo é 0,5 por vestibular e 0,75 por lingual. Vamos ver quanto que está para o vestibular. Esse aqui está bem grosso. Está bem grosso. Esse aqui tem quase 2 milímetros. Podemos desgastar bastante. E ele fez isso de propósito, para a gente ver que a gente pode controlar isso, né? E ele sempre vai mandar um pouco mais grosso, né? Para a gente poder fazer. Na lingual, vou contar o segredo do nome Ismael, vai ficar gravado aí no filme. O segredo do nome Ismael é que tem um reforço aqui para o lingual, não é, não? E esse reforço por lingual faz com que ele fique maior. Então, você veja que na lingual a gente não pode tirar muito nesse caso. Mas na vestibular, na lingual já está com a medida final, né? É mais a vestibular. Então, a vestibular é que a gente pode tirar. Principalmente de caninho, não caninho, para a gente estudar. O que eu pedi para vocês, com uma broquinha como essa, rapidamente, vocês vão poder fazer a meia e cesal, pedir contato com o leitor, 70% aqui, 40% aqui, começar a abrir as meias. De um lado só nós vamos fazer, né? Fazer um lado apenas, aqui, ó. A gente vai abrir aqui a meia. Também entre o central e o lateral, entre o lateral e o caninho. Conforme aquela proporção que eu falei, aquele acrescimento, né? É uma área, é uma meia e cesal crescente. Do central até o caninho. Já vai dar um aspecto melhor. Depois, nós vamos, ao mesmo tempo, nós estamos vendo o contato conector, que é aquela medida, né? 50, paleta, 30. E no final, nós vamos fazer as zonas espelhadas, vamos deixar em proporção. Acho que cada dois vão receber um desse, é isso? Um que você vai receber. Não, cada um vai receber um. Cada um vai receber um. Eu aconselho vocês, para ficar bem de gato, até dar tempo, vocês fazerem um lado. Pode fazer o lado esquerdo, deixar o direito ou o contrato. Faz o direito, como eu fiz ali, deixo o esquerdo. E aí vocês podem comparar. Senão a gente fica sem comparação, a gente não valoriza tanto. E a gente vai arriscar aqui as linhas noestudinais, a bosta, a união de bosta, com uma canetinha. Essa aqui é uma canetinha. De retro. De retro projetor, que pode até sair depois. Sai com álcool. Sai com álcool, né? Aí vocês podem desenhar, do lado direito aqui. E unindo as bostas, para dar a zona espelhada no central. Nós vamos fazer no lateral, né? E aí nós vamos precisar do auxílio da régua. Quando a gente faz a largura do central, dá a largura do lateral. Tá difícil isso aqui, hein? Tá difícil isso aqui, hein? Aí a gente pode ter a altura da zona espelhada, do central, e achar a altura da zona espelhada, do lateral. E o mesmo, para finalizar, a do canino. A gente vai pegar a largura do lateral. A largura do lateral, para tirar a largura do canino. A largura do canino. Aqui, eu tenho a largura do lado da zona espelhada. Esse é muito lindo. Não é? Mas, agora, com esse lado. É bom, é bom. Não, é bom. É bom. Uma noite. Tanto é que na escutinha não havia auto-realização espelhada, também não fez. Não. Seguindo aqui, a palavra. Não é. 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 nós vamos da mesma forma desgastar se vocês observarem nesse caminho eu já preciso tirar um pouquinho nessa região aqui nesse central, eu vou tirar um pouquinho vou tirar que nem esses alfa porque elas são inclinadas então eu vou tirar as repetidas e as possíveis abrir as ameiras levar em consideração o contato naquela proporção 50-40 vamos fazer? quem fizer mais bonito pode levar o cabo pode levar o cabo para a sua casa aí você põe no central você põe na largura você põe na largura do lateral essa põe na largura do lateral você põe na largura do caninho e a altura também tem proporção você põe na largura do central você tem a do lateral aí você põe na largura do lateral você tem a do caninho tá claro? então essa é a nossa proposta para fazer esse exercício quando você botar o conector ele vai começar onde termina a meia incisão e aqui você pode tirar um pouquinho a escala de cor da própria VIAX o trabalho do Né Guzmai as bloquinhas vem o modelinho com o exemplo através que eu tava se pergunto em essa aqui a quid o que o vem o vem o vem o vem o vem o vem vem o vem o vem o vem o vem o vem o vem é o